Música Tirar na areia cara Isso aqui que tá acabando com Com nossos rios Fora a caatinga de óleo Tá puro óleo Puro óleo Cheiro de óleo aqui da Do rio Comunicar pra Pra polícia federal Pra vir fazer uma visita aqui pra nós Aqui ó Lugar bonito desse Vamos divulgar Divulgar esse vídeo Pra até chegar nas autoridades Na polícia federal Do meio ambiente Tudo aqui ó Que tá tendo movimento aqui nos Nos sítios Próximo Aí eles saíram Deixaram aí Quieto aí Que morre lá pra baixo Aqui ó O lugar bonito desse aqui ó Tamo aqui Filma ali ó Filma ali ó Vamos voltar Tudo Só assoreamento Aqui do rio Filma aqui ó Depois eu vou postar Olha aí ó Mais outra aqui que nós achamos Ó Não Distância de cem Menos de cem metros Aí ó Tá aí ó Depois eu vou compartilhar aí Eu quero que Chegue até as autoridades Olha Aí ó Acabando com tudo ó Acabando com tudo ó Olha ali a cor d'água Que o jeito que está E só o cheiro de óleo Fernão Você tirou o forro de arma Não Olha isso aqui ó Chegamos aqui Lugar abandonado Mas aqui é onde está Acontecendo aqui ó O lugar aqui Que eles retiram a areia Aqui do rio Olha aí os maquinários aí ó Tudo aí ó Não dá 50 metros do rio Né Daqui dá pra Na baixada lá Dá pra ver o rio A matinha lá é o rio Olha aí ó A matinha já é o rio Não dá 50 metros Aí ó Tá aqui Tudo Olha o estrago que faz Que agora no momento Não tem ninguém ó Abandonado Aí Vamos divulgar aí Pra chegar até as autoridades Tá Então estamos indo embora né Que Pode ter alguma represária aqui O cara pode estar escondido Em algum lugar Mas eu estou com segurança aqui Pedrão Um metro Um metro e noventa Esse aqui é outro Tiagão Dois metros e um Né Esse aqui é o Fé do nosso proprietário aqui Né Estamos junto com eles aqui ó Com ele aqui Nós vamos divulgar aí Se precisar Nós vamos comparecer aqui né Fernando Pra ver o que que nós faz sobre isso aqui Épo de seca Tirando areia Mexendo barranco Fuçando barranco ainda Entendeu Pra baixo Tá só óleo Peixe morre Tudinho A gente tá em dia de sábado Hoje é sábado Uma hora da tarde Tá mexendo com areia Nós vamos divulgar Esse crime Isso aqui é um crime Então Mais tarde a gente volta Então muito obrigado Manda pra mim